Olá, estudante da primeira série! Nesta aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o valor de máximo ou de mínimo de uma função quadrática. Então, vamos lá! Quais são os objetivos da nossa aula? Então, primeiro, determinar o vértice da parábola. Na sequência, identificar se essa parábola tem valor de máximo ou valor de mínimo. Então, vamos pensar, pessoal. A concavidade da parábola, ela pode estar voltada para cima ou para baixo. O que determina se ela está voltada para cima ou para baixo? O A, o coeficiente A. Se o meu A for positivo, concavidade voltada para cima. Se o meu A for negativo, concavidade voltada para baixo. Identificar o valor de máximo ou de mínimo. Sabemos, pessoal? Sim, sabemos. A gente olha para o gráfico e já consegue dizer se a parábola tem valor de máximo ou de mínimo. Já vamos falar mais sobre isso. Aqui, a representação da nossa parábola com a concavidade voltada para cima. Meu A era maior do que zero. Meu A era positivo. Por isso, a concavidade da parábola estava voltada para cima. Aqui, o meu A é negativo e, por isso, a concavidade da parábola estava voltada para baixo. Então, a concavidade da parábola é influenciada pelo valor de A. Agora, vamos falar sobre o valor de máximo e de mínimo de uma função quadrática da representação gráfica desta parábola. Quando o meu A é maior do que zero, meu A é maior do que zero, a concavidade da parábola está voltada para cima. Então, essa parábola assume um valor de mínimo. É o menor valor que ela vai atingir. A imagem desta parábola, eu preciso pensar no valor de Y vértice. Então, a imagem dela são todos os valores de Y maior ou igual ao meu Y vértice. Se a minha parábola tem a concavidade voltada para baixo, desta maneira aqui, ela assume um valor de máximo, o maior valor que essa parábola vai atingir. A imagem dela também é relacionada com o Y vértice. São todos os valores menores ou igual que o meu Y vértice. Então, a imagem está relacionada com o eixo Y, pessoal. E valor de máximo e de mínimo com a concavidade da parábola. Concavidade voltada para cima, valor de mínimo. Voltada para baixo, valor de máximo. E vamos para um exercício. Então, vamos fazer a leitura. Considerando a representação gráfica das funções quadráticas. fdx igual a x² mais bx mais c. Identifique as que têm valor mínimo e as que têm valor máximo. Além disso, determine o número de raízes de cada função e analise o coeficiente a. Então, eu vou dar um tempinho aqui para vocês. E, na sequência, a gente volta. Mas, antes, olhem do que a gente está falando. A gente está falando dessas parábolas. Então, é aqui que a gente vai olhar e dizer se cada uma delas tem valor de máximo, de mínimo, quantas raízes, meu A, positivo ou negativo. Então, agora é com vocês. E, na sequência, eu volto com a correção. E, na sequência, eu volto com a correção. Tchau, tchau. 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 E aí, pessoal? Conseguiram? Vamos lá? Vamos resolver junto aqui? Vamos ver o que nós devemos analisar. Lembrando, né, pessoal? Nós devemos analisar as raízes, quantas raízes têm, se é valor de máximo, se é valor de mínimo e também o coeficiente A. Então, começamos aqui com a letra A. Nós já sabemos, pessoal, que o nosso A é um valor negativo, né? Por quê? Porque a concavidade da parábola está voltada para baixo. Então, A menor do que zero. Se o meu A é menor do que zero, esta parábola assume um valor de máximo, né? O maior valor que ela vai assumir está aqui. E ela tem duas raízes diferentes. Por quê? Porque a parábola interceptou o eixo do X em dois momentos. X linha diferente de X duas linhas. Significa que o meu delta era positivo, delta maior do que zero. Questão B. Concavidade da parábola voltada para baixo. Por quê? Porque o meu A era negativo, A menor do que zero. Se o meu A é menor do que zero, a concavidade da parábola está para baixo, consequentemente, ela tem um valor de máximo. O delta, pessoal, notem que a parábola encostou no eixo do X. Significa que ela tem uma raiz real e o meu delta é igual a zero. O A, a gente já falou, né? Mas vamos falar mais uma vez. O meu A é negativo, A menor do que zero. Aqui, concavidade da parábola voltada para baixo. Então, o meu A era menor do que zero novamente. Meu A negativo. Se a concavidade está voltada para baixo, o valor de máximo, né? O maior valor que esta parábola vai atingir. Notem que a parábola não encosta no eixo do X. Então, significa que ela não tem raiz real. Significa que o meu delta era um número negativo. O meu delta menor do que zero. Letra D. Nós temos a concavidade da parábola voltada para cima. Significa que o meu A é maior do que zero. Meu A é positivo. Nesse caso, a parábola assume um valor de mínimo. É o menor valor que ela vai atingir. Notem que esta parábola corta o eixo do X em dois momentos. X linha, X duas linha. Então, tem duas raízes reais e diferente porque o meu delta era positivo. Delta maior do que zero. Concavidade da parábola, na letra E aqui, pessoal. Concavidade da parábola voltada para cima porque o meu A era positivo. Meu A era maior do que zero. Nesse caso, analisando a concavidade da parábola, a gente já vê que ela tem um valor de mínimo. O menor valor que ela vai assumir. Novamente, a parábola aqui não está encostando no eixo do X. Significa que não tem raiz real, né? Significa que o meu delta era o número negativo. E mais um exercício para vocês gravarem bem esse conteúdo, né? Saber certinho, identificar valor de máximo e de mínimo. Então, o que esse exercício quer, pessoal? Sabe-se que o custo C para produzir X unidades de certo produto é dada por C igual X ao quadrado menos 80X mais 300. Nessas condições, calcule. Letra A, a quantidade de unidades produzida para que o custo seja mínimo. E letra B, o valor de mínimo. Então, vocês já sabem como proceder para encontrar, né? O valor de mínimo, custo mínimo, né? A gente se encontra daqui a pouquinho para fazer a correção. Então, copie no caderno, pense e já já a gente volta. O valor de mínimo, custo mínimo, custo mínimo, custo mínimo. O valor de mínimo, custo mínimo, custo mínimo, custo mínimo. O valor de mínimo, custo mínimo, custo mínimo, custo mínimo. O valor de mínimo, custo mínimo, custo mínimo, custo mínimo, custo mínimo, custo mínimo, custo mínimo. O valor de mínimo, custo mínimo, custo mínimo, custo mínimo, custo mínimo, custo mínimo, custo mínimo. Legenda Adriana Zanotto 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 E aí, pessoal? Resolveram? Tudo certinho? Vamos acompanhar aqui comigo. Então, vou fazer novamente a leitura do problema para a gente lembrar o que ele estava pedindo. Então, diz assim, sabe que o custo C para produzir X unidades de certo produto é dada por C igual X ao quadrado menos 80X mais 3.000. Nessas condições, calculem a quantidade de unidades produzidas para que o custo seja mínimo e o valor mínimo do custo. Como que a gente fez, pessoal? Então, pessoal, primeira coisa, prestamos atenção na função que foi dada, né? Já sabemos que a concavidade da nossa parábola vai ser voltada para cima. Concordam? O meu A é positivo. E nós queremos saber a quantidade de unidades produzida para que o custo seja mínimo. Se a concavidade da parábola está voltada para cima, eu já sei que no momento aqui, X vértice e Y vértice, eu consigo identificar, né? Que aqui é o momento onde ela atinge o valor mínimo, X vértice é o momento em que ela atinge o valor mínimo representado pelo Y vértice. Então, nós precisamos calcular as coordenadas do vértice, correto? Olhando para a função, tiramos as informações. Meu A é 1, meu B é menos 80 e o meu C é 3.000. A fórmula, X vértice é menos B sobre 2A. X vértice igual, menos da fórmula, no lugar do B o menos 80, né? E no lugar do A, o 1 menos com menos mais, 80 divididos por 2, deu 40. Então, 40 unidades. Nós precisamos produzir 40 unidades para que a gente tenha um custo mínimo, certo? Quem representou isso, pessoal? X vértice. E se eu quiser saber qual é esse valor, qual é esse valor de mínimo que eu vou ter quando eu produzir essas 40 unidades? Quem que vai dar essa resposta para a gente? O Y vértice, né? Obviamente, e é o que pede aqui na nossa questão 2. Então, ele diz assim, o valor mínimo do custo. Novamente as informações, meu A é 1, meu B é menos 80 e o meu C é 3.000. Calculando o delta, o nosso discriminante. B ao quadrado, menos 4AC. Entre parênteses, né? Porque o nosso B está negativo. Menos 80 ao quadrado, menos da fórmula, o 4 da fórmula, no lugar do A, o 1 e do C, o 3.000. Resolvendo aqui, menos 80 ao quadrado, 6 e 400, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes o 3.000, 12.000. Fazendo a subtração aqui, nós chegamos num valor negativo. Acho que aqui tem um erro, né? Olha só, ficou negativo aqui. Não, né, pessoal? Não, sim, tá certo, desculpa. Eu achei que aqui era 1.200 e não, é 12.000. Então, 6 e 400 menos 12.000, estou devendo 5.600, né? Tudo certinho ali. Conheço o valor do delta, né? Que é negativo. E agora nós vamos encontrar o nosso y-vértice. Então, o y-vértice é menos delta sobre 2A. Sinal de menos da fórmula e o sinal de negativo do delta, né? Ali, anterior até que a professora confundiu, achando que poderia ser positivo, mas não. Então, menos 5.600, dividido por 4, vezes o meu A, que é 1. Menos com menos mais, 5.600 divididos por 4, 1.400. O que significa, pessoal? Que o valor mínimo é 1.400. Tá, vamos analisar. Quando eu produzo 40 peças, né, eu consigo obter um valor mínimo de 1.400 reais, né? Para a produção dessas 40 peças. E vamos falar um pouquinho sobre o que nós vimos na aula de hoje. Então, a gente viu novamente, pessoal, sobre o vértice da parábola, né? Então, o vértice da parábola, que eu consigo determinar de duas maneiras, usando a simetria, fazendo a média aritmética de x' e x'', que são as raízes, encontro x vértice. Substituo na função encontro y vértice. Não conheço as raízes, não sei quem elas são. Então, nós vamos usar as coordenadas do vértice. As coordenadas do vértice são x vértice menos b sobre 2a, y vértice menos delta sobre 4a, e sempre lembrando que eu faço uso do nosso discriminante do delta, que é b ao quadrado menos 4ac. falamos bastante, pessoal, sobre o valor de máximo e de mínimo de uma parábola, né? De uma função quadrática. Valor de mínimo sempre que o meu a for maior do que zero, sempre que o meu a for positivo, concavidade da parábola voltada para cima. Este é o menor valor que ela vai assumir, valor de mínimo. O meu a é menor do que zero, negativo, concavidade da parábola voltada para baixo. Então, o valor de mínimo, perdão, pessoal, o valor de máximo, este é o maior valor que a parábola vai assumir. E espero que vocês tenham gostado, e até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho